Daqueles que falam, tem sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisa que a gente não enquece Mas você não merece, tá bom Tô bonito demais, mas hoje tô solzinho Tô rico de amor, hoje tô tão só Eu brito demais, mas hoje tô solzinho Tô rico de amor, hoje tô tão só Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam o sabor de saudade Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que partam a todos É quase madrugada eu não dormi Você é um pensamento em sentir E eu não tô sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo No momento mais difícil que passamos Se eu morrer, se eu morrer junto comigo Vai dormir Vai dormir Sozinha entre eu e seu mestre Abraço, tabiceiro e peço em nós E aí E aí